Olá, tudo bem? Aqui é Andresa Gonçalves. Você quer saber como turbinar a sua prosperidade? O que você precisa fazer para hoje turbinar a sua prosperidade? Acredite em você. Exatamente isso. Parece simples, né? Acreditar em mim. Mas eu acredito em mim, Andresa. Acredite mais. Acredite nas suas ideias. Tenha posicionamento, tenha decisão, tenha o seu objetivo claro, definido. Somente assim você turbina a sua prosperidade. Você não pode turbinar a sua prosperidade se você não sabe o que quer. Se você muda de opinião a todo momento. Se uma hora você quer uma coisa, depois você quer outra. Se a cada conversa com alguma pessoa o seu ego fica ferido porque a pessoa fala algo que não agrade você. Você já fica chateado, fica triste, toma aquilo para si. Então, se você quer realmente fazer o ano de 2020, o melhor ano da sua vida até então, você tem que mudar o seu modelo mental. Você tem que mudar o seu arquivo mental. Como que faz isso? Acreditando em você. Eu não sei, Andresa, como acreditar em mim. Eu acredito que eu acredito em mim. Para saber realmente se você acredita em você, olha os seus resultados. Se você tem resultados que estão satisfatórios, que agradam você, se você está conseguindo realmente viver uma vida próspera em todas as áreas da sua vida, então, você está com o modelo certo na sua mente. Agora, se você não, se tem alguma área da sua vida que está pendente, é sinal que você não está vivendo de maneira próspera. Que tem alguma coisa na sua mentalidade, alguma crença, algum arquivo que você deve mudar. E para mudar, você tem que evoluir, crescer, expandir, expandir a sua consciência. Prosperidade está totalmente ligado à expansão de consciência. Prosperidade é conhecimento mais ação. Prosperidade é sabedoria. E você só é sábio quando você aprende algo e coloca em ação. Conhecimento todos nós temos. A diferença das pessoas que conseguem crescer, que conseguem prosperar é que elas colocam esse conhecimento em ação. Elas entram em ação, elas agem mesmo com medo, elas agem mesmo que tenham dúvida, mas elas entram em ação, dão o seu melhor, acreditam em si, buscam todos os dias crescer, crescer intimamente, ser melhor com ela mesma. Acreditam no seu potencial. Quando você acredita em você, você turbina a sua prosperidade. Então, ressignifique seu passado, solte, perdoe quem você tem que perdoar. Porque ficar amarrado com coisas do passado, mágoa, tristeza, só atrapalha a sua vida. Se você quiser participar das minhas lives toda segunda-feira, falando sobre prosperidade, crescimento, acesse aqui o link que eu deixo aqui embaixo. Se inscreva na minha lista de e-mail, que é por lá, que eu mando o link para você, para você participar ao vivo junto comigo da terapia da riqueza, onde eu falo sobre como você mudar a sua mentalidade. Então, vamos lá, vamos lá.